Gente, que bonita essa reunião nacional, é o PT se apresentando, se organizando com mais a nossa tradição, com o nosso jeito de fazer política. É um partido feito de gente, agora o que resolve é participação. Tem uma ferramenta, com o seu livro, que a gente vai azeitando, vai arrumando, mas é uma ferramenta fundamental para o partido dos trabalhadores, dos trabalhadores, melhor, das trabalhadoras desse país. E ela só vai ser mais perfeita, mais próxima dos interesses desse país, se a gente tiver uma participação intensa, se a gente continuar sendo partido vivo, que é o que a gente está fazendo aqui. Não é fácil, a Regiunete sabe o que é aquele mundo do Congresso Nacional, que agora está tentando segurar o STF. Quando o STF avançou e disse não ao marco temporal dos nossos indígenas, vá no Congresso de uma hora para outra, bota-se, é assustador. É para mostrar que a gente ganhou a eleição, a gente interrompeu o governo, mas a gente não ganhou o poder. E o poder só poderá mudar de mão se o povo se empoderar. Como diz a nossa Constituição, que está fazendo 35 anos, foi dia 5 agora, a promulgação da Constituição de 88, a Constituição que tem lá no primeiro parágrafo, que disse que o nosso Brasil era uma república democrática, e no primeiro parágrafo diz que o poder emana do povo e será exercido por ele diretamente ou por seus representantes.